Pessoal, quero mostrar aqui pra vocês aí ó A cabeça d'água que eu comecei aí Tem uns vídeos aí, faz é tempo Aí eu tava encochado, eu não tinha terminado Aí hoje eu terminei aqui ó Já tá montada Com as gachetas e tudo Tudo direitinho, aí passei uma tinta agora aqui Não posso nem pegar nela não Passei uma tinta, olha aí como ela ficou Toda prontinha já Pegou 5 Pegou 5 Volta de gacheta aqui de cada lado Pegava mais ainda Parafuso tá soldando, dá pra ter botado mais Mais uma Aí tá bom, daqui já dá pra Pra trabalhar Tá bem enverdadinho, já testei aqui a depressão nela Aí prontinha Cabeça d'água Ou injetor de lama, né Um chama injetor de lama Outro chama de cabeça d'água, né Eu chamo mais de cabeça d'água Fiz num tubo Bem funido e parede grossa Eu ia filmar pessoal, a montagem aqui Aí põe nem esqueci, eu pensei que já tinha montado Aí não fui mais desmontado pra fazer Eu ia fazer o vídeo mostrando a montagem Aqui dentro pessoal, eu fiz 6 furos de meia polegada Vai dar uma vazão primeira mesmo, né Aí eu ia mostrar e esqueci Pensei que já tinha montado já E não quis mais desmontar, mas tá aí Mas tem vídeo dela aí No meu canal aí, quem quiser ver Nos vídeos aí só faltava botar os parafusos aqui mesmo E furar e botar os parafusos que eu não tinha Feito aí, né Aí o que eu fiz, furei, botei os parafusos E montei, aí eu ia filmar e esqueci Aí tá aí A cabeça d'água aí, o bico, o injetor de lama, né O que chama injetor de lama Tá a perfuratriz de mini poço aí É feita com gacheta, né Porque existe umas que é feita com rolamento e retentores Essa aqui é a vedação por meio de gacheta, né Gacheta, pessoal, para quem não conhece É isso aqui, ó É tipo um cordão embebido em grafito, né Isso aqui é de um quarto Tem elas brancas também Aí a gacheta é isso aqui O sistema de vedação dela ali tá com isso aqui Tchau Tchau